Tu terminou comigo só pra curtir sua farra Diz que não tava preparada Tá feliz, tão satisfeita Pode curtir sua vida de solteira Tu tá feliz, tão satisfeita Pode curtir sua vida de solteira Posso te falar só mais uma coisa, bebê? Me desculpa, me perdoa Botei tua amiga pra sentar na mira Me desculpa, me perdoa Botei tua amiga pra sentar na minha Tá filando, olha o que deu Tua amiga tá sentando naquilo que é teu Tá filando, olha o que deu Tua amiga tá sentando naquilo que é teu Tu terminou comigo só pra curtir sua farra Diz que não tava preparada Não tava preparada Tá feliz, tão satisfeita Pode curtir sua vida de solteira Tu tá feliz, tão satisfeita Pode curtir sua vida de solteira Aham, 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 aham Olha o que deu, tua amiga tá sentando naquele lugar teu